Música Hoje é dia deles aqui no programa Então, pra quem tem o seu namorado, marido, filho A gente vai falar de bigode e barba Exatamente, porque tá super em alta Pois é, diz, acho que nove entre dez homens Hoje ou estão de barba ou estão de bigode Principalmente a barba, né, Carla? Porque o bigode tá vindo agora com mais força Tanto que eu fiz questão de colocar o modelo só com bigode Porque o bigode tá muito em alta, né? Então, complementando a barba A barba não saiu Ela continua Esse bigode pode ser agregado a uma barba mais rarinha Pode ser aquele bigode mais trabalhado Aquele que tem as pontinhas na lateral também Mas daí tem que ter muita atitude De não usar aquele dos rostos gigantes Exatamente Mas o bigode tá super em alta Mas a barba também continua, né? Então eu trouxe três estilos de barba aqui Uma barba mais rarinha Mais baixinha, como a do nosso modelo aqui do Sérgio Todo rosto cheio de barba Porém, só desenhadinha e baixinha Com a máquina número um Que dá aquela ideia assim, ó Esqueci de fazer a barba Tipo assim, aquela barba que fez faz dois dias Crescida Aqui é uma barba um pouquinho mais cheia Mas também uma barba levemente aparada Só pra dar aquele Aquele esfumadinho assim Ficar um efeito mais escurinho no rosto Porque a gente costuma dizer que a barba é a maquiagem dos homens, né? Porque com a barba o homem pode ir praiar bastante Pode usar uma barba mais desenhada Pode usar uma barba mais largada Assim, aquela coisa bem... Sem quase retocar E o nosso outro modelo que é o... Que tá só com o bigode De leirador americano, não é? Exatamente, também tá super em alta E também tá super em alta E também é uma barba que exige bastante atitude, né, Carmen? Sim E porém, bastante cuidado Tanto o bigode como a barba, elas exigem cuidado Um bom shampoo específico pra barba Porque tem homens que não sabem o que vem junto pra barba Um bálsamo, um condicionador Até uma cera também pra deixar a barba mais alinhada Sim, não é aquela coisa de... Lavar o que é só com a... Não, só com a mente É como tu vai te dar no cabelo Exatamente Ela tem que ser hidratada Pra ela ficar cheirosa Ficar macia Ficar bem bonita, né? Então tem que ter esse cuidado também E a cera que dá um acabamento A cera na barba A cera na barba Também pra alinhar esse pelo, né? E não ficar aquela barba, às vezes, muito arrepiada Porque assim como o cabelo tem frio da barba também Claro Tem que deixar mais alinhadinho O pelo da barba, ele é um pelo um pouco mais grosso Mais durinho Então dependendo do comimento da barba Ela fica um pouco espetadinha Tanto a cera, tu dá aquela alinhada também Exatamente Gilson, esse desenho na barba, ele é fundamental, não é? Pra dar aquele aspecto de limpeza Porque senão o pelo avança no pescoço Avança no pescoço, exatamente E aqui ele fica sem contorno Ele sobe muito na luchecha Claro E às vezes fica um aspecto de descuido, de desleixo Então ele pode ser tirado mais sutil Ele pode ser tirado bem desenhado Como a do Sérgio, que tá bem desenhado Não, e que ele dá um desenho bacana na mandíbula, não é? Exatamente, isso favorece o formato do rosto Sim E trabalhando o visagismo A gente pode trabalhar formas também Inclusive o homem que tem a capada Se eles usam a barba bem desenhada Dá uma ideia até do rosto mais angloso Exatamente, com a barba tu faz o mesmo desenho que tu faz no cabelo Na questão do visagismo, com a barba tu pode também adequar o formato do rosto Isso é super importante ter esse cuidado também Uma barba que fique adequada ao rosto Pra não levantar o fio pra cima Então dando a paradinha Nos lábios principalmente É até pra não... Pra não ficar na boca Exatamente E tu passa algum condicionador na hora do banho ou não? Na verdade é um shampoo, né? Que é pra... É um shampoo que é pra cabelo, corpo todo Sim E barba E também uma cera, né? Pra ficar o bigode ficar mais fixo assim, né? Mais alinhado Mais alinhado, isso Sérgio e tu? O Sérgio já tem o rosto com uma mandíbula bem marcada E tu reforça ela mais ainda com esse corte, não é? Por que a escolha desse desenho? Na verdade eu tenho um lado do rosto que é um pouquinho maior que o outro, né? E aí... Ninguém percebeu Ficou sabendo agora Uma vez um amigo meu me falou Que o que o Gilson falou A questão do visagismo Eu nem sabia o que que era, né? E aí ele falou que fazendo a barba dessa forma Que é uma forma fácil e prática Qualquer Que o pessoal consegue fazer Eu consegui disfarçar isso E de lá pra cá é assim que eu faço Tá, e tu mesmo cuida desse desenho diariamente? Ou tu só cuida do salão? Pra ser bem sincero Eu não cuido Tu não cuida do desenho? Não cuido de jeito nenhum Eu sou muito... Inclusive até vocês estão falando Eu tô aprendendo, aproveitando e aprendendo Claro Pra saber como eu posso cuidar mais Porque eu faço uma vez por semana a barba E sou bem desleixado assim pra barba Deveria cuidar mais Mas eu só faço o desenho aqui embaixo mesmo Pra questão de equilíbrio De equilíbrio De equilíbrio E o Fábio O Fábio já tem aquela barba assim Parece que deixei crescer e não me preocupei muito Não é a Fábio? Na verdade eu vou mudando bastante Vou só limpando aqui o pescoço Mas ele sabe porque ele é cabeleireiro Às vezes deixa um pouco maior Ele é um pouco menor Ele varia Ele varia, o Fábio varia bastante de comprimento Mas sempre um pouquinho mais compridinha, Fábio? Às vezes deixa comprida, às vezes deixa igual no Sérgio Deixa crescer um pouquinho E tu tem esses cuidados todos Que o Gilson falou Bom, tu como cabeleireiro Provavelmente tem, né? Tem o mesmo cuidado do cabelo e o mesmo da barba É Sabe que a gente costuma ver muito hoje Pra aqueles homens Como a gente disse Que tem que bancar, né? Pra usar Aqueles que tem até um queixo proeminente E eles deixam a barba crescer Naquela direção Parece que ainda é pra reforçar mais Isso é uma caracterização, né, Carmen? Também, porque às vezes a gente trabalha com Quando o efeito é pra reforçar Algum ponto forte que a pessoa tem E isso é cada caracterização E ela fica meio contuda, não é? Pra ficar aquele... Aumenta ainda mais o queixo E realmente isso Tem que ter muita personalidade e muita atitude Porque já tem o queixo proeminente, né? E mais a barba, ela vai acentuar ainda mais Eu, particularmente, acho que fica muito interessante Porque é aquela corzinha A pessoa encara aquilo que ela tem E é feliz, né? Isso é o que importa E fica um efeito super bonito também É bem diferenciado Pois é A barba, muitos anos atrás Ela era sinônimo, assim, de descuido Não é? Descuido, exatamente E hoje, eu acho que os meninos Querem perder a cara de bebê E botam a barba pra mostrar Que eles são homens, não é? A atitude de ficar com uma masculinidade ainda mais forte Pois é Qual é a tua dica? Quem nunca usou barba Deve arriscar, né? Eu acho que deve arriscar A barba, pois é, minha barba é muito rara Minha barba é assim, minha barba é assada Tudo experimenta Claro Deixa crescer A gente vai trabalhando, vai alinhando E se tu não te gostar, tu volta a tirar a barba E é bacana essa brincadeira também, não é? Porque a mulher, ela tem aquele recurso de mudar a cor de cabelo Mudar o corte Mudar a cor de batom Mudar a cor de esmalte Quase que sempre igual, né? São um pouco menores Não são tão diversificados E a barba é uma maneira assim De tu ir mudando o visual Por isso que a gente usa o termo de que a barba é a maquiagem masculina É isso aí Porque é uma maneira de variar Então tira a barba, deixa maior, deixa mais rala Deixa o bigode, deixa o bigode mais saliente A barba mais saliente Mas que dá uma personalidade, uma atitude dela, né? Eu acho que dá muita atitude Eu acho que fica lindo É isso aí, então aqui estão as três inspirações Pra vocês, de barba, de bigode Que deixa o homem, ó, muito mais másculo, não é? Exatamente, tá muito bonito, fica estiloso É isso aí, quer fazer a sua barba? Vem aqui no Gilson Colares Visagismo e Beleza Que fica na casa do Stray Filho, o número... 5,65 5,65, com estacionamento, segurança Uma equipe, assim, muito capacitada pra poder atender É isso aí, né, Gilson? E faz uma consulta de visagismo com ele Pra ver se você vai ficar bem de barba ou de bigode, não é? É isso aí, Gilson, obrigada por hoje Semana que vem, vem mais Meninos, superobrigado Take my badge But my heart remains Lovin' you Baby child Tidin' up On you ortho Ai Tidin' up